Miau. E aí, eu fiz direito? Ah, que bonitinha! É. As orelhas de gato são do seu tempo e a Shinomi é do meu. Você tem razão. Ou seja, quando você trouxe era só a Shinomi e as orelhas de gato era o par perfeito. Você tá me assustando! E aqui temos esta garotinha bonitinha chamada Kaguya Shinomiya. Como será que o encontro desses dois seres vai fazer ele reagir? Que coisa fofa! É um casamento!